O Halsky era mais gordo, ficou fininho, o preço, ó, ficou o mesmo, até aumentou. Ah, eu acho que aumentou, não sei. A K de Fosk só falta vir com 30 palitos ou 20, porque ela vem com 40 palitos de Fosk. Só falta vir com 30 ou 20 e ficar pelo mesmo preço. Cada coisa, viu, a caixa de pilha Rayovac que vinha 15, agora vem 12 ou 13. A Panasonic era 15, agora vem 12 ou 13. Pacotinho com 4 pilhas. Tudo ficou esquartejado desse jeito.